Seguinte, sumi por um tempo do YouTube, eu sei, mas nesse meio tempo eu viajei um montão, viajei muito e esse é um vídeo de viagem, tá? Não se enganem por eu estar no estúdio, vai ser diferente, a dinâmica vai ser diferente, um jeito legal que eu pensei em fazer os vídeos de viagem, eu já vou explicar pra vocês. Mas enfim, nesse tempo que eu fiquei sumido, viajei muito, gravei muitas coisas e eu decidi ir lançando pra vocês, porque eu gosto de dividir minha vida, gosto de dividir as paradas que acontecem comigo, gosto de fazer vídeo de viagem, acho que é um dos conteúdos mais legais de se fazer, um dos que eu mais gosto de fazer, inclusive. Pra vocês terem noção, nesse meio tempo que eu fiquei sumidão, eu fui pra Los Angeles, eu fui pra Salt Lake City, eu fui pra uma cidade pequenininha no meio de Utah chamada Moab, não sei como é que fala. Fui pra Lima, fui pra Cusco, fui pra Machu Picchu, mais uma maravilha do mundo, agora eu tô com quatro, é quatro já, ó. Passei da metade, vamos! Fui pra Orlando pela primeira vez na minha vida, inclusive fui duas vezes pra Orlando nesse meio tempo, né, uma vez com o pessoal da Universal, forte abraço, me levaram pela primeira vez pro Party Harry Potter e outra com a Letícia. E inclusive semana que vem, do dia que eu estou gravando esse vídeo, eu tô embarcando pra Nova York, então mano, eu tô... vai tá voando baixo e alto também, porque eu vou de avião. Mas enfim, decidi juntar todo esse conteúdo que eu tenho e lançar pra vocês. E aí, como é que vai funcionar? A gente vai mostrando a viagem, eu vou voltando aqui, fazendo alguns comentários sobre o que tava rolando, pra deixar mais explicadinho pra vocês, acho que vai ser bem legal. Comentem aqui se vocês gostarem, curtam e compartilhem também, porque é importante no YouTube. Vamos começar com a viagem de abril do ano passado, abril de 2022, vamos voltar no tempo. Minha primeira vez nos Estados Unidos. Nesse dia aí, a gente tava feliz demais. A gente já tinha passado alguns dias em Los Angeles, que inclusive, vamos mostrar aqui pra vocês também, fiquem tranquilos. Mas, pra ficar mais entendível, a gente tava indo pro aeroporto de Los Angeles, pra ir pra Salt Lake City, pra assistir o campeonato dos Estados Unidos de quadbol. Que é o esporte que eu e a Letícia praticamos, que era quadribol antigamente, mas agora mudou de nome. Assiste aí. O Léo tá tentando me chamar Uber. O Lyft é uma bosta. Ah, a gente andou de Lyft duas vezes, foi super bom. Tá, mas ele não tem motorista, mano. Pronto, depois de gastar 50 dólares no Uber, tamo no aeroporto. Não foi 50, foi 45. É, a mala do Léo parou, porque ele tinha simplesmente um botão de molho de Doritos. Que era de vidro e líquido. Mano, na hora que parou eu falei, puta, água, né mano, eu esqueci de jogar fora e tal. Aí, não sei se você viu, tem o raio-x, tava pra ver na telinha, e aí tinha uns pontinhos assim, mostrando o que que era aqui. E, teoricamente, tava errado. Aí tinha dois pontos, e eu falei, caralho, abre o quê, mano? Já começou a abrir o pote. Ela arrancou o pote de molho cheddar. Eu, puta que pariu, moça. Desculpa, velho, ela não imagina o hotel. Isso aí foi foda, cara. E depois disso, o nosso amigo gringo, que vocês vão conhecer mais pra frente no vídeo, foi buscar a gente no aeroporto, a gente conheceu os amigos dele, e partimos pro hotel. É isso, pessoal, nem filmamos nada, porque foi tudo muito corrido. A gente chegou em Salt Lake City ontem à noite. Nosso amigo Alguém Monroe pegou a gente no aeroporto, e a gente foi direto pro hotel, dormiu, acordou, e já tá aqui na U.S. Quidditch. Pera aí, eu tô jogando um jogo. Essa moça aí, jogando com a gente, é a Erin. Oi, Erin, tudo bem? Como é que você tá? É uma das amigas do meu amigo gringo. E agora é minha amiga também, então é mais fácil falar que ela só é minha amiga. E ela tem esse jogo, maluco, que basicamente é pra você adivinhar o sabor da balinha de goma. Yes, that gummy worm. Esse é o nome que ela dá, porque ela é gringa, eu não falo português. Nada a ver, não falo português. Mas é isso, chegamos no campeonato. O que é a U.S. Quidditch? Hã? O que é a U.S. Quidditch? U.S. Quidditch é um campeonato de quadribol dos Estados Unidos. O maior do mundo. Deve ser. É, o maior do mundo. É, você tá cravando essa situação? É o campeonato brasileiro, só que ao invés de ser brasileiro, é estadunidense. E a gente veio aqui assistir, porque é o maior e é o melhor do mundo. E o nosso amigão joga, o Alguém Monroe. E a gente tava devendo visitar ele, porque ele visitou a gente duas vezes. Na verdade, vamos lá, uma ele visitou, a outra foi em campo neutro, então a gente tava devendo uma agora. Agora a gente tava empatado. Boa. E ele nunca mais vai ser na vida. Sim, é o maior campeonato de quadribol, que na época ainda era quadribol, do mundo. Inclusive toda essa parada de chamar quadribol e agora chamar quadribol, é pra cada vez mais desvincular o esporte do universo Harry Potter, né? Que é uma coisa importante, até porque o esporte hoje não tem mais nada a ver com Harry Potter. E como eu falei, a gente foi assistir esse campeonato, porque a gente pratica aqui no Brasil. Inclusive, vamos jogar a Copa do Mundo, como eu já disse aqui. Pra fazer um resumo bem rápido aqui, é uma mistura de rugby com handball. Também tem a parte da queimada. É muito legal. É o esporte mais legal que eu já pratiquei na minha vida. É o esporte que eu melhor pratiquei na minha vida, eu acho. Tanto que, como eu falei, a gente vai jogar pela seleção brasileira nos próximos dias. A Copa do Mundo. Olha que doideira, mano. Foi um convocado, eu e a Letícia. É um esporte misto, inclusive, né? Homens, mulheres, não binários, jogam juntos. Quando a gente fizer a viagem pra Nova York, jogar a Copa do Mundo, talvez a gente faça um vídeo se aprofundando um pouco mais nisso, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo. O primeiro jogo que a gente tá assistindo é do Texas, que é um time muito referência. Contra um time que, na real, eu nem sei qual é, mas tá muito diferente o placar, acho que tá 150 a 10. Isso é muito. Muito mesmo. Tá, o jogo do Monroe, Texas Calvary, esse time aqui. Acabo de ganhar a primeira partida. Choveu e nevou no meio dela. Eu tô com muito frio, vocês não têm ideia. Mas, cara, muito legal ver um campeonato de quadribol desse tamanho, desse porte. Tipo, mano, eu acho que ele deve ter uns 15 campos de 70 a 80 times. Uma estrutura muito massa. É muito legal ver e sonhar com o esporte no Brasil e chegar nesse nível um dia. Falei pro Leo agora pra gente dar um rolê, conhecer o Phil Kane, que é um amigo nosso da seleção brasileira. A gente ainda não conhece ele pessoalmente. Ele mora aqui nos Estados Unidos e joga aqui. E também come alguma coisa que dê uma faminha. Pelo menos o solzinho deu uma parecida agora. Aqui tá dando uma esquentada, mas, mano, sério, gente. Minha mão tá roxa, tá muito frio. Cara, tava absurdamente frio esse dia. Tava muito gelado. Nesse primeiro jogo deles choveu gelo. Famoso granizo, né? Já aconteceu de chover aqui no Brasil também. Mas era mais gelado. Parecia que o bagulho congelava quando tava caindo. Não que vinha lá de cima congelado. Não sei explicar. Tava muito frio, velho. E como a Le falou aí, a gente realmente conheceu o nosso amigão, o Phil Kane. E é brasileiro. Joga nos Estados Unidos. Inclusive, ele é um dos caras que pratica quadbol há mais tempo no Brasil. Eu não sei se é o que mais pratica, mas é um dos mais. Pra vocês terem noção, ele jogou a Copa do Mundo de 2016 e 2018. Eu comecei a praticar no final de 2018. Já tinha acontecido a Copa do Mundo naquele ano. E lembra a viagem pro Peru, que eu falei que eu fiz? Que eu fiz pra Lima, Machu Picchu, Cusco. Foi pra jogar o Pan-Americano de Quervo pela seleção. Foi minha primeira competição pela seleção. O Phil tava lá e a gente foi campeão Pan-Americano. Mas, resumindo, o Phil é incrível. Tá começando agora a segunda partida do Calvary. A gente conheceu o Phil Kane e nem filmou. Ele é muito legal. Ele é um fofo. Manda um beijo pra ele. Spoiler, ele não apareceu. Tá rolando o jogo mais insano até agora, galera. Calvary vs Boston. Faltam dois pontos pro Calvary ganhar. Vamos, vamos. Deu a lógica, né, no jogo Texas e Boston. Mais uma vez. 190 a 100, fora o baile. Fora o Zapamoro. Deixa eu contextualizar o que foram esses últimos vídeos da gente torcendo, tá? O campeonato estadunidense de quadbol tem basicamente duas divisões. A do college, aonde jogam as universidades, né, times das universidades. E o de clubs, que são equipes de pessoas que muitas vezes jogavam nas universidades e se formaram. O time do nosso amigo gringo é o Texas Calvary. Que joga na divisão de clube, porque é um clube. E muitos dos que jogavam lá jogavam na época de faculdade na Texas University of Texas, UT. Então, no fim, a gente tava torcendo pra esses dois times, né, basicamente. Na divisão clube, a gente torcia pro Texas Calvary. E na divisão college, a gente torcia pro Texas University, University of Texas, UT. Nesse primeiro dia, foi a fase classificatória. As equipes se classificaram. E no segundo dia, tinham mais três eliminatórias de mata-mata. Pra caso eles quisessem chegar na final, né. Bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos pro segundo dia de campeonato, dia final. Hoje é mata-mata. Mata-mata. Vamos, Calvary, porra. Antes da gente mostrar o campeonato, dá um check nessas montanhas aqui, mano. Olha. Putaria, tá? Putaria. Muito pica, tá maluco. Olha o posto de gasolina. Era a quarta de final, time do Texas Calvary contra o time do Warriors, que é um time de Nova York. E, mano, eles são muito bons. Muito bons. Muito bons. Gente, tamo vendo o melhor jogo da minha vida aqui. Falta um gol pro Calvary. Vamos, Calvary, vamos, vamos. Vocês tão vendo ali, ó. Tá 15 a 13. Esse placar tava, tipo, 90 a 60. Quando começou o set, foi depois? Não. Sete. Não, o set foi depois. Não, o set foi depois. É? Não, mas chegou até 90 a 60. 90 a 60. O Josh pegou o pomo, tava... Ele patou 100 a 100. É. O jogo vai a 160, então falta um gol. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ganhamos, família. Mano, torci igual brasileiro aqui, tá? Tem que ser nessa gringa torcendo, tem como. Os gringos torcem errado, torcem mal. Não tem jeito. É o Brasa. E o Brasil vai sexo. Ih, agora eu procuro, pai, né? Não chega o passe, né, mãe? Foi o vento, você vai ficar assim. Ah, tá. Ah, beleza. E depois desse momento de loucura, alegria, felicidade, dedo no cu e gritar. Eu e a Letícia cometei o maior crime que dava pra cometer nos Estados Unidos, que é comentar com o estadunidense que a gente nunca tinha comido lanche de manteiga de amendoim e geleia. Só que, mano, eles ficaram chocados, porque é a coisa mais normal no mundo pra eles, eles comerem esse lanche e eu falei, porra, mano, eu sou brasileiro, nem tem manteiga de amendoim direito no Brasil, tá ligado? Não me interessa comer, eu tenho brigadeiro, pra que que eu vou comer essa porra aí? Mas eles fizeram pra gente provar. É o primeiro lanche de manteiga de amendoim e geleia. O famoso peanut butter jelly, ou eles falam PBJ. Mas foi isso, a gente comeu e alguns minutos depois ia começar a semifinal do Texas Calvary e do UT. É, a gente não é superstitioso nem nada, mas a gente tem que assistir o jogo do lado do... Pai do couro. Pai do couro. A gente viu todos os jogos do lado desse homem aqui, de vermelho. E deu certo. Então vamos manter a tradição. Parece que eu tô naquele vídeo do YouTube. E adivinha, os dois times que a gente tava torcendo foram pra final. Esse pezinho aqui, ó, é muito quente. O tanto de vezes que eu já salvei o Corinthians com eles, você não tá ligado, irmão. Começou a final do college e a gente tá na final também, não comeu, né? Ele tá? A gente. Olha aquela montanha, mano. Sério, parece fundo do Windows. E deu muito bom. O Texas ganhou, afinal, foi campeão. E foi muito da hora ver a quantidade de pessoa que tinha assistindo. Na verdade, toda a grandiosidade do campeonato, assim, agora que o campeonato tá chegando no final, foi muito da hora de ver, tá ligado? Pra eu que comecei a praticar aqui no Brasil quando eu tinha, sei lá, mano, cinco, seis times. A gente jogou o primeiro campeonato brasileiro aqui do Brasil com cinco times e a gente tá vendo o esporte crescer de pouquinho em pouquinho. Ver a quantidade de times, a quantidade de campos, a quantidade de pessoas assistindo e praticando, pra mim, é muito significativo. Fiquei bem emocionante. Depois da final do college, rolou a final da divisão de clube, que tava jogando o Texas Cowboy, que é o time que a gente tava torcendo, contra o Texas Heat, que é um outro time da cidade de Austin. Eles são de Austin? Eles são do Texas. É importante. E, obviamente, perdemos. Foi mal. Eu fiz meu melhor, mano. Torci um montão, juro. Fiquei triste, obviamente. Mas, gratidão total pela experiência, tá? Que vale a experiência. É isso que você fala quando você perde. O campeonato acabou, gente. Infelizmente, o Cowboy foi segundo lugar, mas ficou muito... Foi muito legal tudo. Agora a gente tá comendo pizza com todo mundo. Inclusive do Texas Heat, que ganhou o campeonato. Eles são incríveis todos. São. O time deles era muito bom, né? O outro. Tamo tomando uma Altandu, que o Léo gostou muito. Não para de comprar em todo lugar. E tá morrendo de sono. Tá aparecendo? Nossa, eu não consigo manter meu o olho aberto. Você nem jogou. Imagina eles. Eles parecem suave pra mim, ó. Vendo risada. Esses também parecem suave. Então é isso. Essa foi a nossa experiência no maior campeonato de quadbol do mundo. Inclusive, esse ano, a gente foi de novo. Lembra que eu falei que a gente viajou pra Orlando, tá? Nesse rolezinho aí. A gente foi pra Filadélfia assistir o campeonato de 2023. Mas isso é história pra outro vídeo. Eu preciso muito que vocês comentem aqui embaixo. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Desse formato onde eu vou entrando aqui. Fazendo alguns comentáriozinhos. E, obviamente, deixarem o like de vocês. Porque isso é um parâmetro pra gente saber se vocês estão gostando. Compartilhar esse vídeo. Que é muito importante que chegue no maior número de pessoas possível. Não só por ser um vídeo muito legal. Mas também por estar divulgando esse esporte maneiro que eu tanto amo. E é isso. Inscreve no canal. Beijo. Tchau.